Música Durante dois dias, juristas de todo o país se reúnem para debater o direito processual civil em evento que acontece no Conselho da Justiça Federal. Começou hoje a segunda jornada de direito processual civil. No evento, juristas vão debater especialmente o Código de Processo Civil em Vigor e as aplicações da norma. Os trabalhos da jornada foram iniciados pelo presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha. O Código de Processo Civil teve uma reforma recente e nós precisamos estabelecer os melhores meios, os melhores métodos de interpretá-la para que a gente possa ter uma justiça ágil, séria, ou para que nós possamos cumprir o mandamento constitucional de um processo que tenha uma duração razoável. Serão dois dias de debates entre ministros e magistrados de outras instâncias para padronizar a interpretação sobre o Código e a adequação às inovações legislativas doutrinárias e jurisprudenciais. O coordenador-geral do evento, ministro Raul Araújo, destacou que o momento das análises e estudos é oportuno e é uma forma de avançar na qualidade da prestação jurisdicional. Nessa reunião, esse encontro propicia, naturalmente, que grandes soluções sejam encontradas. Os trabalhos foram divididos em cinco comissões que vão tratar da parte geral do direito processual, tutela provisória e procedimentos especiais, recursos e precedentes judiciais, e execução e cumprimento de sentença. O coordenador científico da segunda jornada de direito processual civil, ministro Mauro Campbel Marques, defende que as discussões entre especialistas do direito trazem avanços significativos para o funcionamento da justiça. Nós esperamos que saiam enunciados aqui, que estruturados, enfim, cientificamente aprovados aqui na jornada, e que servirão de balizamento para as decisões do Superior Tribunal de Justiça. Legenda Adriana Zanotto